3, 2, 1, PP! Suzana, o que significa isso? Gente, eu quero entender porque que o Scompet é preto. Escuta o que eu vou dizer. E silêncio, por favor! Sim, amor. Então explica o que está acontecendo. E esse sapato? De quem é ele? Não, 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 não. Beijo. É isso aí. Não foi nada, vamos continuar com o que você estava fazendo. Por quê? Foi a minha melhor amiga, por quê? Ela era a minha melhor amiga. Oi. Oi. Susana? Eu preciso da sua ajuda. O que está acontecendo? Por que você está chorando? O que você iria fazer se você soubesse... Tá bom, tenta ficar calma e me diz o que está acontecendo. Na mesma praça de sempre. Susana, você está me deixando preocupado. Me diz, onde a gente pode se encontrar? Na mesma praça de sempre. Tá bom, te encontro lá em 20 minutos. Susana, eu vim mais rápido aqui pra hoje. Me conta, o que está acontecendo? Olha, você não vai nem acreditar. Susana, que pode ser tão grave que eu não posso acreditar. Fala, anda! Você está me deixando nervoso. Olha isso, por favor. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Você só pode estar de brincadeira, né, Susana? Desde quando isso está acontecendo, Susana? Por que você não me falou nada? Desde hoje, né? Olha, olha isso que é sua querida noiva. Eles estão nos traindo na maior cara de pau. Não posso acreditar que ela está fazendo isso comigo. E além do mais, ela é sua melhor amiga. Eu estou pensando a mesma coisa. Eu não estou conseguindo acreditar que ela fez isso comigo. Eles são uns descarados mesmos. Eles não têm um pingo de vergonha. E justo hoje, justo no dia que eu cheguei em casa tão feliz, eu ia dar uma notícia muito importante pro gringo. Susana, mas de que notícia você está falando? Susana, não posso acreditar. Você está grávida. E agora, o que você vai fazer? Eu tenho um plano. E você vai me ajudar. Não se preocupe. Pode contar comigo. Não se preocupe. Oi, amor. Oi, amor. Como que você está? Bem, amor. Mas eu senti muito sua falta. Ah, sim. É, eu saí do trabalho e venho direto pra cá pra te esperar. Ah, eu também estava sentindo muito sua falta, meu amor. É, amor. Olha só. Na verdade, eu gostaria que você me tivesse uma massagem. Daqui a gente que eu gosto. Daqui a gente que você sabe fazer. Eu estou muito cansado do trabalho. Será que você poderia fazer essa massagem? É. Eu imagino que você deve estar muito cansado, né? É, verdade, né, meu amor? Você sabe muito bem como que é meu trabalho, né? Sim. E por que você não me respondeu as minhas mensagens? Ah, meu amor. Mas você sabe como é que é meu trabalho, né? Eu não posso estar pegando o celular lá, porque senão atrapalha, né? A não ser nos intervalos, que aí eu posso estar uma mexidinha assim, mas é pouca coisa. É. Bom, é que eu queria te contar algo. É, sim, meu amor. Pode dizer. Ah, então. O que eu queria te dizer é que nós vamos ser papais. Quê? Papai? Nossa, amor. Isso é incrível. É maravilhoso. A gente vai ter uma família. É pequena, né? Mas vai ser muito bom. Ah, amor. Eu queria ter cinco filhos. Bom, então me diz. O que você quer que seja o bebê? Menino ou menina? Ah, amor. Eu não sou muito bom com essas coisas, né? Mas se eu fosse um menino, nossa, eu ia ficar muito feliz. Ele poderia estar jogando futebol comigo, né? Ah, mas se for uma menina também, eu poderia ser um estilista, né? Mas não importa. É, pra mim, tanto faz. O que vier, eu vou ficar muito feliz mesmo. Nossa, que lindo ouvir você falar assim. Nossa, meu amor, eu tô muito ansioso pra ver sua barriga crescendo, ver esse bebê mexendo aqui na sua barriga. Ah, eu não sei nem o que dizer. Mas calma, amor. Eu tenho uma notícia melhor ainda. É, o quê? Melhor ainda? Sim. Então me diga, me fala que eu tô muito ansioso. Olha, eu já sei até quem vai ser os quadrinhos do nosso bebê. Tá, meu amor, mas quem são eles? Eu conheço eles. Michelle, a minha melhor amiga e o namorado dela, o Paulo. Já? Ah, meu amor, mas por que eles? Por que a gente não escolhe alguém da nossa família, tanto da minha parte ou da sua parte? Não. A Michelle é perfeita. Além do mais, ela é a minha melhor amiga. E é impossível escolher alguém da sua família, né? Ah, meu amor, mas você pode pensar isso direito, né? Pode ser alguém da minha família, sim. Mas o quê que tá acontecendo, Brinho? Você sabe muito bem que a Michelle é a minha melhor amiga e o Paulo também. Ah, meu amor, eu devo estar assim porque eu tô ansioso com essa notícia, né? Mas não tem nada de errado, não. Olha, amor, pode ficar tranquilo. Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes quando a gente der essa notícia, que eles vão ser padrinhos do nosso bebê. E por que a gente não chama logo eles amanhã pra dar essa linda notícia? Ah, bom, sim, tudo bem, viu? Pode ser. Então eu vou fazer melhor. Eu vou chamar eles agora. Mas é, agora? Sim, agora, tá? Gringo, você me assustou. Por que você não me falou que só vinha à noite? Olha só, segunda. Eu tô muito cansado do trabalho e agora eu não tô afim de discutir, não. Sempre a mesma coisa. Por que que você simplesmente não fala a hora que você vai chegar? Susana, você simplesmente não fala comigo. Pra que que você quer saber a hora que eu vou chegar? É, talvez é porque eu não sei adivinhar ainda, né? Ah, Susana, desde quando eu te dei satisfação, eu que banco essa casa, eu que faço tudo aqui, por acaso você não tá satisfeito? Ah, por favor, gringo, você sabe muito bem que é eu que banco essa casa, eu que coloco tudo aqui dentro e ainda por cima ainda ajudo os meus pais. Ah, Susana, você não sabe o quanto que eu me preocupo. Você acha que eu fico lá no meu trabalho até tarde fazendo hora extra? É porque eu gosto? Olha só, gringo, eu não vou mais discutir com você. Você nem sequer presta atenção em mim. Vive aí achando como idiota, vendo besteira na internet, gringo. Eu não quero mais competir com isso. Ah, são coisas que você nunca vai poder me dar. Mas é claro que eu não vou conseguir te dar. Até porque você nunca pensou em mim, nem no nosso bebê. Você só pensa em você. Ah, Susana, fica quieta. Eu já tô cheio disso. Não, não, não. Eu? Ah, você. Você nada. Agora você vai me escutar. Você arruinou a minha vida. E outra coisa, eu vou sair daqui. E quando eu voltar, eu espero que você tenha mudado de atitude. Olha só, gringo, eu não vou permitir isso. Olha, Susana, faça o que você quiser. Eu não me importo. Aí eu e gringo, a gente constantemente tinha esse tipo de briga. Mas eu tinha que fazer ele ficar, eu tinha que manter ele por perto de mim. E claramente ele já tava com outra mulher. Oi, tudo bem? Onde você está? Ah, você tá na sua casa? Olha, eu preciso muito te ver. Tá bom, então. Eu estou indo aí, viu? Marcelo, cansa de incomodar a gente. Sim, o que que tá acontecendo, amor? É, eu queria te perguntar, o que que você tá fazendo? Sim, Susana, eu tô trabalhando agora. Eu não posso tá falando, não. Ah, amor, é que... Ó, eu tô trabalhando pra dar comida pro meu filho. Mas me fala, o que que tá acontecendo? É, né? Você sempre tá ocupado, né, gringo? Nunca tem tempo pra mim. Não, não, eu não posso. Olha só, me deixa trabalhar, Susana. Que hoje eu queria fazer ultrassom pra saber o que é o bebê, né, e eu queria que você me acompanhasse. Olha só, se não for nada importante, é melhor que você nem me ligue. Você é incrível mesmo, né, gringo? Oi? Gringo? Nossa, ele desligou. Nossa, é inacreditável. Que descarado ele. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Ai, com contração. Você tem certeza disso? Sim, me leva pro hospital o mais rápido possível. Sim, 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 vamos ali pro carro. Bom, amiga, pra que que você chamou a gente aqui hoje? É que eu tenho algo muito importante pra dizer pra vocês hoje. E por acaso é uma surpresa pra gente? É, sim. Então vai, amiga, desembuste. Olha logo a notícia. O que acontece é que eu e o gringo vamos ser papais. Sério, amiga? Meus parabéns. Olha, eu já tinha passado de hora de vocês terem um bebê, né? Calma, não fiquem tão ansiosos. Guarda a energia de vocês pra outra notícia. Outra notícia, amiga? Vocês vão se casar ou o quê? Não, fica tranquila. Não é nada de casamento, não. A não ser que a gente decida depois que o bebê nascer, não é, meu amor? É, sim. Depois. Então, na verdade, o que a gente queria perguntar é se vocês queriam ser os padrinhos do nosso bebê. Na verdade, eu gostei muito da guerra. Pode contar com a gente. Nossa, amiga, que máximo, né? Adorei a ideia. Nossa, muito obrigada. Na verdade, eu não achei ninguém mais perfeito do que vocês pra ser os padrinhos do meu bebê. Então, eu acho que devemos brincar. Ah, eu também concordo. Um brinde a essa nova família que está sendo construída. Por acaso, isso é uma brincadeira, Suzana? Tem como explicar pra gente o que está acontecendo? Não, não é nenhuma brincadeira, Michelle. Hoje, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer. É algo que todos vocês têm que saber. Amor, mas tem algo mais importante do que a revelação do nosso bebê? Não, isso não é nem um pouco importante comparado ao que eu tenho pra revelar agora. O que, Suzana? Minha filha, o que está acontecendo? Fica tranquila, mamãe. Agora mesmo você vai ficar sabendo. Suzana, a gente não está te entendendo, não. Sim, Suzana, explica o que está acontecendo aqui. Agora, por favor, eu peço que cada um de vocês olhe nos seus telefones. Essa é minha revelação. E eu vou começar quando eu quiser. Agora, por favor, olhe nos telefones. Eu te falei, filha, pra você não confiar nesse traste? Não estou acreditando que a Michelle fez isso com você. E ainda dizia ser sua amiga. Amor, olha só, a gente pode sair aqui um minutinho pra gente conversar. Ih, santa! Deixa eu te explicar, Suzana. Eu nunca esperava isso de você, gringo. Suzana, isso não passa de uma mentira. Mentira? Você que é o mentiroso aqui, gringo. Amiga, isso não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Suzana, por favor, me perdoa. Eu posso te explicar. Como que você quer que eu te perdoe, gringo, depois de tudo que você fez comigo? Suzana, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu quero continuar sendo sua amiga. Me perdoa, por favor. Michelle, já chega. Não seja ridícula. Se você tiver um pingo de vergonha, vai embora daqui. Nossa, Michelle, você é muito cínica. Suzana, por favor, me escuta. Eu sou seu marido. Me solta. A única coisa que eu sei, gringo, é que você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Suzana, por favor, relembra. A gente passou tantos momentos juntos. Por favor, me perdoe. Eu quero continuar sendo sua amiga. Michelle, quantos anos de amizade. E ninguém sabe quanto tempo você está rindo da minha cara. Rindo da nossa cara? Mas, Suzana, eu te amo, Suzana. Fica quieto, gringo. E você? Você não passa de uma dissimulada. Não passa de uma qualquer. Suzana, você vai me pagar. Ah, e tem mais outra coisa. Ainda não acabou a surpresa. Suzana, já basta, né? Por favor. O quê? Não existe bebê. O quê, Suzana? O que significa isso? Eu perdi o meu bebê, gringo. Por sua culpa. Como assim, Suzana? Por minha culpa? Sim, gringo. Por sua culpa. Tudo é por sua culpa. Mas, Suzana, eu não estou entendendo. Por que você está falando que é minha culpa? Já basta, Suzana. Você não tem que estar chorando por uma pessoa que não vale a pena. Olha, tudo isso que está acontecendo é culpa sua, gringo. Olha, gringo. Eu perdi esse bebê por sua culpa. Sua infidelidade, sua falta de cuidado. Suzana, por favor. Me dá outra oportunidade, Suzana. Você é a pior pessoa que existe nesse mundo, gringo. Suzana, vamos conversar. E vocês? O que eu estou fazendo aí ainda? Sumir daqui? Eu não quero ver a casa de vocês aqui mais, não. Ninguém vai embora daqui. Quem vai embora daqui é você. Anda, vai embora daqui. Vai. Você não está escutando, não? Vai embora daqui. Já chega, Suzana. Já acabou. Como ele pode ter feito isso comigo, Paulo? Por quê? Suzana, fica calma. Não vale a pena você ficar assim por causa dele. Você sabe que eu vou estar com você em qualquer situação. Eu sei, Paulo. Você para mim é como um irmão. Já chega. Está tudo bem. Eu sei. Você sabe. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau.